E o que você falou Desse negócio de vício De virar zumbi É Assistiu aquele dilema Das redes sociais Já Cara É fritar o sistema Dopaminérgico Dopamina é recompensa rápida Por isso que Tipo a geração de hoje Que é uma recompensa Muito rápida Então longo prazo Eles não conseguem enxergar Ele quer agora É TikTok Fica duas, três horas Nem vê o tempo passar É o que o tio Rico Falou também Abre lá Era pra mandar um e-mail Aí já abriu a rede social Já esqueceu Passou meia hora Aí lembra Vai fazer o e-mail Mas chega um WhatsApp Aí vai no WhatsApp Mano O gatilho de dopamina É muito forte Porque a notificação Que foi a sacada Dos caras do e-mail Fala caralho Eu tenho que ver Alguma coisa aqui Que estão me chamando E isso faz você Ficar lá mais tempo Toda hora É estímulo, estímulo, estímulo Porque hoje Eu tava falando Da cara no almoço também Não existe momento Mais de ócio e tédio Hoje em dia Não tem Não tem Se eu tô aqui com você A gente não tá Num momento de ócio e tédio Tô falando com você Tô falando com o tio Rico e tal Só que se eu saio Pra conversar com alguém Tamo no restaurante Parou Tá sozinho Isso aqui Sim Tá em casa Não tem mais ócio Ou tédio É Netflix É série É isso É música É notícia É balada É bar Cara não tem Tanto que É um dos efeitos Que causa mais Alteração psicológica Dentro de reality show Eles cortam todo o estímulo Não tem internet Não tem acesso a pessoas Não tem entretenimento Não tem um joguinho Não tem um baralho Não tem nada Pra você tá presente E não tem relógio A gente perde totalmente A percepção de tempo E já sai assim do hotel Fica dias no hotel Sem tv Sem relógio Sem interfone Sem nada Nenhum estímulo É a cama O banheiro e você E você já entra meio pirado Aí chega lá Zero estímulo É tédio Tédio Tem que conversar E interagir com gente Que você não conhece Nunca viu Valores, princípios diferentes Cultura diferente E aí começa toda aquela dinâmica Que vocês assistem Mas a cada semana O mano psicológico Das pessoas tá mudando É cara Não é uma coisa fácil Inclusive pro psicológico Porque você tá lá Confinado E Agora Até voltando pro assunto Porque às vezes eu vou puxando Vou fugindo Se eu fugi muito Você me puxa pelo cabelo de volta Tudo bem A gente tá aqui Qual o assunto Você falou do algoritmo As redes sociais Conteúdo da atenção Cara esse é o maior ativo De sempre Sempre foi o maior ativo De todos Porque O que que faz girar dinheiro De fato O que que tá É onde tá a atenção das pessoas Boa Se a tendência Hoje era Antigamente era franquia De escola de inglês Depois vira franquia De açaí É franquia agora De gelato Italiano Acho que é Fecha um monte Paleta mexicana Tinha um monte Cadê Cadê É tudo Atenção e tendência Então O que que tem tração É luva de pedreiro Então As marcas Tudo é atenção Um livro Publicou um livro Tem que ter atenção das pessoas Tem que ter interesse e atenção Quem capta atenção É lá onde tá o dinheiro Olha sabe o que é bizarro Juqui Quando você fica Um dia inteiro Sem entrar no teu Instagram Fica um dia inteiro Quando você entra A dopamina Que invade teu cérebro É um tesão É verdade Demais isso aqui Sem entrar no WhatsApp Porra Você se sente acolhido Pelo planeta E cada vez mais Quanto mais dopamina Você tem Menos atraente Você fica Você começa a ver Que tudo é uma merda Mas nos primeiros minutos É como se fosse uma droga No teu cérebro Uma coisa bizarra Mas é o sistema do vício É o que causa o vício É o sistema do vício É Você falou da dopamina De ser compensado Isso é muito compensado Né cara Você posta uma foto legal Tem um like Que te dá um prazer Assim É like, comentário Só que O que que aconteceu O que que o TikTok explodiu Porque assim Falaram assim Ah Tentaram entrar com música ali Você lembra Vigo vídeo Só que ali É tipo Toda hora no YouTube Era vídeo longo Facebook é mais vídeo longo Era uma fotinha ali aqui Eles conseguiram compilar E fazer um negócio De recompensa ultra rápida É um vídeo de 15 segundos Tem um conteúdo Começo e meio e fim É humor É risada É conteúdo É informação É isso É uma pegadinha É uma trollagem Mas tudo conteúdo curto Aí virou tendência Aí o que aconteceu O TikTok explodiu E replicaram tudo No Shorts No Reels Agora tudo é assim Por que? Porque é conteúdo curto Rápido De recompensa rápida E aí E aí E aí Obrigado.